Se você quer ter o cabelo comprido, não precisa, mas antigamente tinha aquele sofrimento, a pessoa ficava horas no salão de beleza, aquela puxadeira no cabelo. Hoje está tudo mais fácil, praticamente uma mágica, e eu descobri um lugar, porque muita gente me pede, Renata, fala de alongamento no cabelo, fala de mega hair, você colocou onde o seu? Eu não coloquei mega hair, o cabelo é assim mesmo, agora está mais curto. Mas eu descobri um lugar que tem uma técnica, porque eu conheci algumas técnicas, mas eu não achava legal mostrar para vocês, mas agora tem uma técnica que eu curti muito, são essas duas pessoas que trouxeram, a Kátia e a Danda, do salão aqui da Kátia. Você não fica com ciúmes, o nome leva o salão? Jamais, jamais. Você que bota o cabelo das mulheres? Com certeza. São irmãs, não tem nada disso. Na verdade, você começou colocando esse bichinho do cabeleireiro nela desde pequeno, cuidando dela como bonequinha. Isso mesmo, ela sempre foi minha boneca. E aí, agora, depois de deixar grandinha, eu consegui que ela se interessasse mais por isso. Já estou 15 anos no ramo e agora a gente veio com um diferencial de salão. Agora, Kátia, você está 15 anos no ramo e depois você viu a irmã trabalhando com isso e quis fazer? Você admirava ela? É assim a história, quando passa essa coisa de família, trabalhar com a beleza? Exatamente. Acho que a área da beleza está sempre no nosso sangue, sempre teve. Só que eu era manicure, né? E até faço ainda bastante unha. Porém, eu acho que eu sempre quis ir para o cabelo, mas não como uma concorrência dela, e sim como diferencial. Então, buscando, e eu sempre gostei de cabelo comprido, buscando uma coisa diferente, eu consegui essa técnica que, para mim, é a evolução de todas, né? Então, é... Vou deixar suspeito, vou falar das unhas. Estou vendo ali, estão fazendo as unhas. Aqui, o seu forte, nas unhas, são essas unhas todas decoradas, né? Na verdade, é unha em geral. A decoração vai da cliente, né? Nem todas gostam, porém, a gente está pronta para atender ao que pedir. A gente faz também com fotografias. Por exemplo, quem tem a foto do seu filho e quer colocar... Coloca lá na unha. Coloca na unha também. Agora, na Copa, bombou a unha, veja mais. Também. Também. Tem alguma coisa de foto para estar mostrando, mas, assim, nós fazemos muito também à mão, né? A maioria é à mão. Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie running for my life I will always want you Bom, falamos a unha, vamos deixar as pessoas com suspense. Não, vamos falar do cabelo. Elas já estão até com os cabelos aqui na mão. Primeiro, vamos falar dessa técnica que vocês trouxeram. Eu até quis conversar aqui na frente do banner, do Express Hair, justamente porque você está inovando, trazendo isso para Santos. E vocês são as únicas, porque eu vi no site, só vocês que estão credenciados para atuar aqui na região. É isso mesmo. Se você entrar no site da Express, que é www.expresshair.com.br, você vai ver lá que, em várias localidades do mundo, inclusive atrizes internacionais também usam a mesma técnica, né? Esse rapaz que criou o Adolfo, ele já está exportando essas máquinas. Então, nós já temos essa tendência lá também. Como que faz? Quem estiver assistindo, eu quero colocar cabelo em mim, quero deixar ele mais comprido, ou só com volume. Às vezes a pessoa não quer deixar ele tão comprido, mas ele é ralinho, pode encher também, né? Pode encher. O ideal, acho que é sempre uma avaliação, né? Eu sempre avalia, a gente orienta o que é mais aconselhável, né? Afinal de contas, eu me formei para isso, para estar avisando ou orientando o melhor. E, claro, adaptando o que ela quer, né? E se a pessoa tiver química no cabelo? Pode fazer com química também, né? Mas, assim, se a pessoa quiser um cabelo mais encaracolado e ela tiver um cabelo crespo, ela vai ter que fazer um relaxamento ou uma progressiva. É interessante dela estar vindo para a gente fazer uma... A cor também você... Porque, assim, a Danda aplica o Mega Hair. Eu posso chamar de Mega Hair? É Mega Hair mesmo, isso é só. E você cuida dele antes e também a manutenção depois. Isso, se ela quiser umas mechas depois. Ela comprou um cabelo escuro e quer clarear. Eu posso fazer mesh normal, como um cabelo sem Mega, né? Tamires. A Tamires tem um cabelo... Ela já é fashion, né? Uma coisa fashion. Já a Camila raspou de um lado. E você vê... É esse cabelo aqui que a gente está vendo. Porque ele é compatível com o dela, né? Isso. E aí, esse raspadinho vai continuar? Vai, claro. Esse eu não tiro mais. É a assinatura, né? No caso, a assinatura dela é o diferencial. Você já colocou, já tirou e vai colocar de novo? Vou colocar de novo. E aí, como você se achou quando você colocou? Ah, é uma sensação diferente. Na verdade, eu já estava acostumada com ele curto. E eu gosto dele, assim. Mas cumprido é diferente. É uma outra coisa. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de mudar, então... Então, é isso. Duas horas. Daqui duas horas, eu volto para ver como está a Tamires. E vocês verem também. O depois da Tamires. Ela toda já trabalhada no alongamento. Agora sim. Tamires está cabeluda. Deixa eu ver. Vira. Olha só. E aí, eu estava conversando com a Danda que, na verdade, esse cabelo, ela já recolocou já a terceira vez que ela recoloca e é o mesmo cabelo. E aí, ele vai encurtando. Ele era compridão e foi indo porque você tem que cortar para colar de novo, né? Exatamente. Para fazer a manutenção, tem que cortar a parte da queratina, recoloca e aplica novamente. Lembrando que, assim, quando é retirada a queratina, eu não uso nada cortante. Então, nada danifica o cabelo seu, o teu cabelo. Então, eu uso um removendor, uma espirrada, ele solta a mecha, não cai fio do seu cabelo, né? Então, o que acontece? Quando eu tiro esse cabelo, ele vem com a queratina. Então, eu não perco nenhum fio do que está ali. Então, eu posso estar reaproveitando a única coisa que ele vai encurtando, né? Então, não tem como. E agora, o que ela tem que fazer? Eu acho legal ela estar hidratando o cabelo, né? Ela não gosta de escova, poderia escovar, passar prancha. Mas assim que é o legal. O estilo dela é esse, ela não gosta. Então, ela vai usar um ativador de cacho. De vez em quando, a gente faz hidratação. E a manutenção dela é muito fácil. Então, é isso. Hoje foi essa dica do Estúdio de Bom, para quem quer ficar com o cabelo comprido. Essa mágica da tecnologia que eu tanto gosto. E eu adoro, muito obrigada por me receber, meninas. Porque eu adoro descobrir esses cantinhos aqui na nossa região. Com essas pessoas que fazem com muito amor. Com essas pessoas que estudam, vão atrás. Porque o foco aqui na Kátia é deixar todo mundo bonito. É levantar o astral de todo mundo, né? Quem me indicou vocês é uma pessoa que pensa nisso. Que é o que ela fala. Eu chego lá, elas levantam o meu astral. E é isso que a gente quer, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e vocês também. Se vocês quiserem a magia aí dos cabelões. Rapidinho. Da noite para o dia, não. Da tarde para a noite. Da tarde para a noite. É só vir aqui na Kátia. Gostei de conhecer vocês, viu? Tomara que eu volte com outras coisas. Quero ser um monte de coisa legal. Inclusive, eu estava vendo a menina ali fazendo as unhas. Enquanto isso, ela estava massageando os pés. Exatamente. Na verdade, é um relax, né? Vim aqui já é isso, né? Cuidado com o corpite, com a mente. Muito legal, viu? Tchau. 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 Tchau.